Peça, meu irmão! 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 na boa, pelando com o destino a no céu ouvi dizer também que o mar do sonho azul devora teu calor entre sorrisos mil correndo o pico da lembrança do destino dessa vida que hoje eu sou e hoje eu vivo à toa toa, toa, se ligue, toa, toa se ligue, toa, toa, se ligue toa, toa, se ligue, toa, toa se ligue, toa, toa se é função comigo agora, a galera batendo palma a todo mundo toa, toa, se ligue, toa, toa, se ligue, toa, toa, se ligue toa, toa, se, ligue, toa, se ligue, toa, toa, se ligue, 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 toa, se ligue. E aí Fica mais um pouco Que eu tô muito louco Louco pra ficar com você A vida inteira Não corri do jogo Nem me deixe solto Doido pra voar por aí Tanto bandeira Mas contou a maré E eu mudei também Se você me quiser Juro te quero bem Dança a menina dos olhos do mar Dança a menina me ensina a te amar Nessa sexta-feira Vai ter lua cheia Pra gente namorar Como é que é? Pra ficar tudo bem Tem que ter prazer Tem que ter você Vamos ficar neném Tem que ter prazer Só eu e você Pra ficar tudo bem Tem que ter prazer Tem que ter você Vamos ficar neném Tem que ter prazer Só eu e você Fica mais um pouco Eu tô muito louco Louco pra ficar com você A vida inteira Não corri do jogo Nem me deixe solto Doido pra voar por aí Tanto bandeira Mas contou a maré E eu mudei também Se você me quiser Juro te quero bem Dança a menina dos olhos do mar Dança a menina me ensina a te amar Nessa sexta-feira Vai ter lua cheia Pra gente namorar Comigo agora Pra ficar tudo bem Tem que ter prazer Tem que ter você Vamos ficar neném Tem que ter prazer Só eu e você Pra ficar tudo bem Tem que ter prazer Tem que ter você Vamos ficar neném Tem que ter prazer Só eu e você Proficar tudo bem Tem que ter prazer Tem que ter você Vamos ficar neném Tem que ter prazer Só eu e você Proficar tudo bem Tem que ter prazer Tem que ter você Vamos ficar neném Tem que ter prazer Agora a sua fé Por som e a galera no meio Pra fazer um palmo Todo mundo Quero vir Quero vir Quero vir Pra ficar tudo bem Tem que ter prazer Tem que ter você Vamos ficar neném Tem que ter prazer Tem que ter você Quero vir Bem forte Pra ficar tudo bem Tem que ter prazer Tem que ter você Vamos ficar neném Tem que ter prazer Só eu e você Vamos lá galera Essa galera é para Segure a peteca Mas não deixe ela cair Que a coisa que tá preta Tá ficando pra lá de bagueta Mulher de maluco é doida Da cabeça Nessa balada eu quero ver o que vai dar Eu vou de barco Eu vou de barco Eu vou de moda De avião sem paraganda Não vou me preocupar Só sei que vou Mas não sei se o dia eu volto O importante é onde vou aterrissar É bola, bola Você diz que não namora Namora Com doito agora você vai Se fechar onde doito é proibir agora Na casa Castro Alves A galera é demais Essa galera é bala Essa galera é bala Aqui em Fortaleza tem um cara que me fala Essa galera é bala Essa galera é bala Aqui não quero mais Que é um cara que me fala Segure a peteca Mas não deixe ela cair Que a coisa que tá preta Tá ficando pra lá de bagueta Mulher de maluco é doida Da cabeça Nessa balada eu quero ver o que vai dar Eu vou de baixa Eu vou de barca Eu vou de bota De avião sem paraganda Não vou me preocupar Só sei que vou Mas não sei se o dia eu volto O importante é onde vou aterrissar É bola, bola Você diz que não namora Namora Com doito agora você vai Se fechar onde doito é proibir agora Na casa Castro Alves Essa galera é demais Essa galera é bala Essa galera é bala Em Paracuru tem um cara que me fala Essa galera é bala Essa galera é bala Aqui nos três amores tem um cara que me fala Joga galera Eu vou de baixa Eu vou de barca Eu vou de moto De avião sem paraganda Não vou me preocupar Só sei que vou Mas não sei se o dia eu volto O importante é onde vou aterrissar É bola, bola Você diz que não namora Namora Com doito agora você vai Se fechar onde doito é proibir agora Agora a mãozinha pra cima Bateram palmas todo mundo Essa galera é bala Essa galera é bala Aqui em Fortaleza tem um cara que me fala Essa galera é bala Aqui não quero mais Tem um cara que me fala Essa galera é bala E nos três amores tem um cara que me fala Essa galera é bala Essa galera é bala Também em Salvador tem um cara que me fala A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! Muito quente, abril Pega no dedinho dela Pega no joelho dela Pega na coxinha dela Sobe mais um pouquinho Pega no roquinho dela Pega no pedinho dela Pega no amigo dela Se devagarinho Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da manivela ela tocou Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da manivela ela tocou Dizendo que aqui tá quente, aqui tá frio Muito quente, abril Aqui tá quente, assim, tá frio Muito quente, abril Pega no dedinho dela Pega no joelho dela Pega na coxinha dela Sobe mais um pouquinho Pega no roquinho dela Pega no pedinho dela Pega no dedinho dela Pega no dedinho dela Desce devagarinho Dança da manivela Mova de Roma Dança da manivela Adão Dança da manivela Ave César Dança da manivela Ó, o samba romano! Joga, galera Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança tá manivela, ela tocou Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança tá manivela, ela tocou Dizendo que aqui tá quente, aqui tá frio Muito quente, tá frio Aqui tá quente, tá frio Muito quente, tá frio Pega no dedinho dela, pega no joelho dela Pega na coxinha dela, sobe mais um pouquinho Pega no rodinho dela, pega no pitinho dela Pega no pico dela, sinta e vá carinho Dança da manivela Roda, roda Dança da manivela Ovo de Roma Dança da manivela Dança da manivela Só a percussão, galera, batendo palma Todo mundo Eu, Nero, o imperador de Roma Vou jogar você, gatinha, nos leão Cadê meu leão? Cadê meu leão? Ave César Um beijão, Cleópatra Quero ver comigo agora, todo mundo Dizendo que aqui tá quente Aqui tá frio, muito quente Tá frio, aqui tá quente Tá frio, muito quente Tá frio, aqui tá quente Tá frio, muito quente Tá frio, aqui tá quente Tá frio, muito quente Tá frio, aí tá quente Tá frio, muito quente Tá frio, aqui tá quente Tá frio, muito quente, tá frio Pega no dedinho dela Pega no joelho dela Pega na coxinha dela Sobe mais um pouquinho Pega no rostinho dela Pega no pintinho dela Pega no umbigo dela E assim devagarinho Dança da manivela Ovo de Roma Dança da manivela Rodando, rodando Dança da manivela Dança da manivela Valeu, galera! Eeeeeee! Dança da tartaruga Meu irmão! Uh! Vamos lá! Que galera é essa, meu irmão? Dança da tartaruga Dança da tartaruga Dança da tartaruga Da tartaruga Meu amor Dança da tartaruga A dança da tartaruga, a dança da tartaruga, do tartaruga me balançou No swing da tartaruga, no swing da tartaruga, do tartaruga do meu bem No swing da tartaruga, no swing da tartaruga, do tartaruga me balançou Nunca você foi meu grande amor, sempre que eu me lembro de você Bate forte uma saudade, pois a gente ainda se ama Quero amar você e ser feliz, viva nosso jeito de viver Só uma tartaruga fica esperando o seu bem querer Na dança da tartaruga, na dança da tartaruga A dança da tartaruga, ainda te vejo numa tela de cinema Vamos nessa galera! Quero ver agora! Juca, você foi meu grande amor, sempre que eu me lembro de você Bate forte uma saudade, pois a gente ainda se ama Quero amar você e ser feliz, viva nosso jeito de viver Só uma tartaruga fica esperando o seu bem querer Na dança da tartaruga, eu não consigo viver longe de você Na dança da tartaruga, ainda te vejo numa tela de cinema E a cabeça pra um lado e pro outro O rabinho da tartaruga também, ó E vai remar, vai remar, vai remar Eu vim remando desde a Praia do Forte lá de Salvador Até aqui, Fortaleza Mas vou dizer uma coisa É aqui que mora a Juca Ô Juca, meu amor Eu te amo Eu te amo Vou levar essas tartarugas tudo lá pra casa Ô galera bonita Vamos lá comigo agora Um, dois, três Remando Um, dois, três Joelhinho Palminha Mãozinha Mãozinha Pra um lado Pra um lado Pra um lado Pra um lado De novo Um, dois, três Remando Dois, três Joelhinho Palminha Mãozinha Mãozinha Pra um lado É a dança da tartaruga É o baste Você precisa, galera Lá, 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 lá Agora Mãozinha Pra cima Bater um palmo A todo mundo Quero ir Tá 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 pra lá de braga Quero ver rebolar Vocês Tá Tá pra lá de braga Quero ver rebolar Oi Me deve viver Me deve sonhar Me deve fazer o amor balançar Me deve viver Me deve sonhar Me deve fazer o amor balançar Em cada lugar Desse mundo Existe o amor verdadeiro Lelele Lelelea Bragada é o sistema que rola Em todo lugar E a galera Oh Tá Tá pra lá de braga Quero ver rebolar Tá, tá pra lá de bragada, quero ver minha bola Que deve ver, que deve sonhar, que deve fazer o amor balançar Que deve ver, que deve sonhar, que deve fazer o amor balançar É cada luta desse mundo, que exige uma moda da teiro Lê, 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 lê Em todo lugar Lá, tá pra lá de bragada, quero ver minha bola Tá, tá pra lá de bragada, quero ver minha bola É o corpo que tem que que enrola, sentimento de amor infinito Eu e você, sempre é hora de um carinho Vim na flor do meu jardim Na batida do coração E você me dar a mão Um grande amor Em pobre dia de paixão Na vontade de viver Só com você Vamos lá, todo mundo! Por isso é dica porque hoje eu tô E tá Tá pra lá de pragar Quero ver rebolar Tá Tá pra lá de pragar Quero ver rebolar Essa é a galera Bonita de Fortaleza Quero ver a mãozinha Pra cima batendo palma com asa de águia Vamos nessa, galera! Tá Mais uma vez Tá 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 pra lá de pragar Quero ver rebolar Tá Tá pra lá de pragar Quero ver rebolar Que deve ver Que deve Saia Que deve fazê Que o amor balança Que deve ver Que deve Dester quewy Tenda é Que deve sonhar Vida é viver, vida é sonhar Vida é viver Oh, leva eu Leva também o meu amor E vamos juntos na avenida É o portal com muito amor Oh, leva eu Leva, leva, leva também o meu amor Leva, leva, vamos juntos na avenida É carnaval em Salvador Oh, leva eu Leva, leva, leva também o meu amor Leva, leva, vamos juntos na avenida É carnaval em Salvador Oh, meu amor Quero te ver Em nosso corpo só vai dar eu e você Me dê a mão Vamos brincar Com alegria Tô querendo te beijar Oh, meu amor Quero saber Se o paraíso é tão bom como você Vem cá pra cá Não diga não Eu já conheço esse olhar na multidão Oh, me leva Oh, leva eu Leva, leva, leva também o meu amor Leva, leva, leva E vamos juntos na avenida É carnaval em Salvador Oh, leva eu Leva, leva, leva também o meu amor Leva, leva, leva E vamos juntos na avenida É carnaval em Salvador Oh, meu amor Quero te ver Em nosso corpo só vai dar eu e você Me dê a mão Vamos brincar Com alegria Tô querendo te beijar Oh, meu amor Quero saber Se o paraíso é tão bom como você Venha pra cá Não diga não Eu já conheço esse olhar na multidão E a galera de Fortaleza Que galera é essa, meu irmão? Oh, leva eu Leva, leva Leva também o meu amor Leva, leva E vamos juntos na avenida É carnaval em Salvador Oh, leva eu Leva, leva Leva também o meu amor Leva, leva E vamos juntos na avenida É o portal que já chegou Agora quero ver a galera comigo Mãozinha pra cima Todo mundo Oh, leva eu Leva também o meu amor E vamos juntos na avenida É carnaval em Salvador Mais uma vez, galera Oh, leva eu Leva também o meu amor E vamos juntos na avenida É a galera dos três amores E vamos juntos na avenida 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 E vamos juntos na avenida